O mercado de carros usados é muito peculiar nesse início de ano, nos meses de janeiro e fevereiro, porque juntam-se aí a ressaca do Natal, dos compromissos do Natal, com os compromissos do Ano Novo. É IPVA para pagar, IPTU, matrícula dos filhos e o cartão de crédito do Natal que está vencendo. Por isso, muita gente, para fazer dinheiro, acaba vendendo o seu carro ou trocando por um carro mais velho. Isso faz com que o mercado fique vendedor, como se diz no linguajar comercial. O carro abaixa de preço e oferece melhores oportunidades para quem quer comprar.